Ah! Parece que foi tiro. Reconhece esses caras? Não. De repente, outra pessoa matou esses caras. Os infectados acabaram de entrar. Os infectados acabaram de entrar. E aí, achei a gasolina deles. Bom, se a gente precisar de mais, agora já sabemos onde vem. Também não reconheço. Não reconheço. Não reconheço. Não reconheço. Não reconheço. Vamos lá. 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 Tina! Vá! Toma, bem feito, seu otário. Você tá bem? Mais ou menos. Ellie, Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha, ela é um deles. Vem, depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem! Porra, Ellie! Vai! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, quantos caras você viu? Demais, a gente tem que dar no pé já. Vamos lá. 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 Bem à frente. Vamos lá. 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 Hã? Dá uma olhada aqui. Foda os seus ídolos. Rouba tudo deles. Ai, não dá pra lá! Ali! Você vai achar? Ué! Ali é a patrulha da Adrien. Você vai achar com os caras aqui. Tudo bem? Posso ter visto o movimento. Vou investigar. Cat? Tudo ok? Ei! Não tô gostando! Me pare! Ai! Tchau! O que é isso aqui? Tá de brincadeira? É, gente! Achei que foram todos. É melhor a gente nem descobrir. Vamos lá. 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 Vem. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Foi. Bora. Vamos lá. A gente precisa chegar na rua. 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 Bora ver essa Lia. Cê tá bem? Aham. Achei que eu tava fodida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Então, esses são os lobos. Armados até os dentes. É, são mesmos. Eles vão sair pra procurar com tudo. Não acredito que atacaram do nada, sim. Esse pessoal não é feito agente. E se a gente fosse refugiadas? E se, sei lá, a gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam pra isso. Parece que eles não ligam pra isso. E aí, gente. Tchau. 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 Aham! Merda! Ai, meu coração tá meu. Idem. Tchau. E aí Tem uma coisa estranha... Por que não mataram você e o Tommy quando puderam? Sei lá... Parece descuidado... Talvez sejam burros... Talvez... Que? Talvez vocês... Não eram quem eles estavam procurando... Então, deixaram ir... Eles espancaram a gente bonito... Aquele Jordan me deu um chute na cara... É, mas... Por que não terminaram de... Não importa... Fizeram merda... Verdade... Qual era o nome da garota no bilhete? Aquela na estação de TV? Lia... Era ela... Ah... Era aquela da trança? Não... A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta Sade porque eu retalhei... Como... Você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe... Descobrir cadê os outros... E avançar daí... Você vai perguntar o motivo deles? Aham... Isso aí... Faz lembrar de algo que o Joel contou do passado dele? Hum... Nada de novo... Qual é a probabilidade dele ter... Feito coisa que você não sabe? Alta... Ele não era... Do tipo que conta muito... O que será que o Tommy acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel... Hum... No... Hã... Hã... Vamos lá. 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 E agora? Vamos lá. 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 Vamos lá.